Olá, o meu nome é Diogo Costa, sou artista plástico e participei na residência artística da Rama entre os meses de julho a setembro do ano passado, em 2023. O meu trabalho explora essencialmente o espaço, muitas vezes um espaço mental, e a paisagem em relação à percepção visual e à interioridade. E eu decidi participar nesta residência, inicialmente motivado por querer induzir um período mais intenso e continuado de uma prática artística, e que também estivesse longe da vida quotidiana e da cidade. Então, eu vim para participar durante estes meses, nesta residência artística que me forneceu justamente isso. Não só isso, mas também visitas e uma partilha intensa com as pessoas que nos visitaram durante a residência e que puderam comentar e partilhar connosco reflexões e questionamentos sobre a nossa prática e o processo que estava a levar a cabo. Decidi fazer um conjunto de pinturas a óleo, que não tinha feito no passado, e onde pude usufruir não só das instalações do ateliê, que permitem, aliás, agilizam, facilitam bastante a própria criação artística, mas também da natureza e do envolvente, que parece produzir o sítio ideal para qualquer inspiração a tomar lugar. Através de várias conversas e visitas que recebemos, que tinham sempre a capacidade de alterar e realmente enriquecer o meu trabalho, e estou certo também dos colegas que estavam comigo na altura, pude ter justamente isso, uma experiência intensa de prática artística, que no meu caso aconteceu mais nas instalações do ateliê, e que me forneceram... Os meus pontos de vista e os meus questionamentos sobre o trabalho que estava a levar a cabo mudaram, e foram, como disse, enriquecidos por todos esses fatores. A envolvência do lugar, as instalações do ateliê, os comentários e as visitas que recebemos de artistas e decoradores, mas também do local de instalações de hospedagem dos artistas, que fornecem uma pequena, mas muito boa biblioteca de livros de arte. Resta-me apenas agradecer por esta experiência e esta possibilidade de também poder fazer parte da rama e por aquilo que ela me ofereceu, que foi um olhar mais intenso e... vivido e profundo sobre o meu próprio trabalho. E, claro, a partilha que houve também com os trabalhos que estavam a nascer ao meu redor. Por isso, longa vida à rama!